O que você consome pode te curar ou te intoxicar. Olá, tudo bem? Eu sou o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br. Eu venho refletindo sobre o que eu leio, o que eu ouço, sobre músicas, sobre filmes, sobre televisão, sobre internet. Todos os meios de input, tudo que nós imputamos na nossa mente. Quando se trata no assunto melhorar a nossa mente, ter uma mente mais tranquila, mais calma, o mundo que nos cerca é muito influente nisso. Porque baseado no que entra na nossa mente, é como ela vai estar. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de quatro meses, a Brisa. Se eu falar, tratar ela, xingando ela, ela como bebê, né? Se eu xingá-la, se eu tratá-la mal, se eu fizer alguma coisa negativa, assim, falar, se for grosso com ela, brigar com ela, olha quantas coisas eu não vou estar imputando nela. Trazendo para o nosso... Aí, imagina como não fica a mente de um bebê que é tratado dessa forma. Como que ele não vai crescer. Nós, com a nossa mente, é a mesma coisa. Baseado em como nós vivemos, o meio, e não é só o que a gente assiste e ouve, é o meio em que nós vivemos, as pessoas que nós convivemos. Isso tudo gera inputs na nossa mente. Então, vão entrando coisas o tempo inteiro na nossa mente. Vamos trazer para esse aspecto espiritual, né? E quando eu digo espiritual, não é de espíritos, né? Significa um aspecto mais elevado, interno, onde nós vamos falar sobre a nossa mente, sobre questões internas. Se nós trazermos isso para um aspecto da espiritualidade, né? Aqui eu estou falando sobre o budismo. Se você não entrar em contato com os aspectos positivos, como o budismo, ou qualquer outra tradição que você acredite, pode ser que você esteja imputando para você, para a sua vida, para a sua mente, o tempo inteiro coisas negativas, ao passo de que você procura uma tradição espiritual. Por exemplo, o budismo, cristianismo, hinduísmo, enfim. Se você, aqui como eu falo a partir do budismo, se você começar a entender, compreender, estudar, praticar os ensinamentos budistas, você vai estar imputando na sua mente o quê? Compaixão, amor, sabedoria, generosidade, cuidado, amorosidade. Então, é importante a gente estar atento, porque as coisas negativas, pessoas negativas, ambientes negativos, vão nos intoxicar. Vai fazer com que nossa mente fique negativa, fique com conteúdos negativos. Ao passo que se você começa a praticar meditação, se você começa a estudar, se você começa a estudar os ensinamentos de Buda, por exemplo, o Buda Dharma, como eu desenvolvo generosidade, como eu desenvolvo compaixão, como eu desenvolvo amor, como eu desenvolvo sabedoria, como eu supero ignorância. Existem ensinamentos específicos sobre cada um desses temas. E aí você pode se perguntar, Léo, mas isso é óbvio, né? É óbvio, porém, nós nos deixamos levar pelos nossos maus hábitos. A gente está assistindo, e aqui, fazendo um disclaimer, fazendo uma observação, eu não estou dizendo o que você deve ou não assistir, o que você deve ou não ouvir, onde você deve ou não ir, você decide. Porém, aqui é um ponto de vista, é uma perspectiva para te dar. Se você estiver no meio de pessoas que estão fofocando o tempo inteiro, falando mal da vida de outras pessoas, mentindo, e você estiver nesse tipo de ambiente, a sua mente vai se intoxicar com isso. Você está imputando na sua mente o tempo inteiro essas coisas. Um filme de morte, de assassinato, com coisas negativas, com fofoca, com traição. Músicas também que falam de traição, que falam de mentiras. Que tem esses aspectos negativos da vida. Se você ficar o tempo inteiro ouvindo, vendo, conversando sobre isso, você está intoxicando a sua mente, você está imputando na sua mente o tempo inteiro coisas negativas. Eu não sei se você também já parou para pensar nessa possibilidade. E aí quando você começa a estudar meditação, você começa a ler um livro, por exemplo, Zen, você começa a ler um livro do Dalai Lama, e aí você começa a ver palestras sobre o Budismo, você conhece a vida do Buda. Eu venho há quase 10 anos, vai completar 10 anos, que eu estou diariamente em contato com esses ensinamentos, melhorando um pouquinho a cada dia, melhorando aspectos da minha vida, e um monte de aspectos, de facetas da minha vida, sobre esses temas, sobre o Budismo, sobre os ensinamentos de Buda, sobre o Dharma. E isso vai curando vários aspectos e vários níveis da minha mente. Tanto coisas mais profundas, vai limpando, quanto coisas mais superficiais. Eu até lembro, quando eu comecei a praticar Zazen, eu pratiquei no Budismo tibetano há 9 anos, depois eu mudei para o Zen. No Zen, a prática principal se chama Zazen, que significa meditação sentada. E aí eu comecei a praticar, 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 principalmente nos primeiros meses, com muita assiduidade e praticando muito. E de repente, eu estava assim no dia a dia fazendo alguma coisa, veio na minha mente uma discussão negativa que eu tive com um amigo há 10 anos atrás. Aí eu pensei naquilo, eu estava fazendo uma determinada coisa no meu dia, e veio isso na minha mente, uma coisa do passado. Eu, que estranho isso, achei interessante. Mas tudo bem, eu deixei aquilo. Aí no dia seguinte a mesma coisa, não após a meditação, no dia a dia, eu fazendo uma coisa aleatória. Aí eu estou lá fazendo alguma coisa do meu dia, de repente veio outra, uma briga com a minha mãe de não sei quantos anos, 20 anos atrás, e começou a acontecer isso com uma frequência. Aí eu mandei mensagem para o meu mestre, o Mão de Genshou. Falei, sensei, está acontecendo isso, isso é normal? Aí ele falou, sim, é normal que isso aconteça, porque você, conforme você está praticando e se aprofundando, numa prática mais intensa, que é o Zazen, você está entrando em contato com coisas mais profundas da sua mente, do subconsciente, você está indo mais lá embaixo. E aí estava vindo essas coisas, eu falei, ah, que interessante. Ele até comentou, tem pessoas que às vezes, por exemplo, choram porque se recordam de coisas quando eram crianças. Então isso é normal, você está mexendo lá no fundo, lá embaixo. Aí eu achei aquilo super interessante. Então você vai entrando em contato com essas práticas, vai se aprofundando, você vai curando a sua mente, você vai limpando ela. A gente pode trazer a questão da cura como uma limpeza, porque a gente só coloca, 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 coloca coisa na nossa mente. Mas a gente não limpa ela, a gente não toma banho para não cheirar mal? E a sua mente, você limpa? Não, geralmente a gente não limpa. O que ajuda nessa limpeza? O que faz a limpeza? A meditação. Então se você entrar em contato com esses ensinamentos, você está diariamente lendo alguma coisinha, vendo uma palestra, assistindo um vídeo no YouTube, lendo um livro, lendo uma citação, trazendo isso para o seu dia a dia, você está fazendo o quê? imputando coisas que vão limpar a sua mente, curar a sua mente e naturalmente se você tiver uma mente tranquila, organizada, estável, calma. A sua vida vai ser assim. A nossa vida externa é um reflexo de como é a nossa mente. Quando a gente está mais bagunceiro externamente, pode saber que a tua mente está confusa. Está acontecendo coisas na sua mente, você não está sabendo lidar, ela está confusa. ao passo de que quando você está praticando mais, você está ouvindo mais esses ensinamentos, você está se alimentando disso, se curando disso, se curando com coisas positivas, com o Dharma, a sua mente vai se tranquilizando, a sua vida anda mais, porque a sua mente está mais estável. Então você faz as coisas com mais cuidado, com mais atenção, com mais zelo, com mais respeito. Então é extremamente importante nós nos alimentarmos, nós consumirmos coisas. Claro que eu estou usando uma palavra aqui, vamos dizer, do capitalismo de consumo, mas é para ilustrar isso. Nós podemos ler, ouvir, falar com pessoas, ir em lugares que vão nos curar, que vão nos ajudar. Para quê? Para nós termos a capacidade de quando estarmos nos lugares negativos, falando com pessoas que estão falando coisas negativas, conversando com pessoas negativas, nós termos um pouco desse cuidado e compaixão com essas pessoas, porque a prática nada mais é do que desenvolver uma mente que é capaz de beneficiar o mundo, as pessoas, o ambiente. O que adianta você desenvolver paciência só para você? A gente tem que desenvolver todas essas qualidades para aplicar e oferecer ao mundo, para se ajudar e ajudar o mundo também. Então, aspiro que de alguma forma isso te dê uma perspectiva. Se você não concorda com o que eu disse aqui, não tem problema. E o que eu estou dizendo não é verdade absoluta. É baseado nos ensinamentos que eu estudo, no Dharma e também na minha própria experiência. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.